Cinco mortes por dengue confirmadas no Amazonas. Dia das mães, na era da tecnologia, elas demonstram preferência por um presente mais tradicional. E ainda a versatilidade da pupunha, fruto típico da região e ácido na mesa do amazonense, a casca é rica em nutrientes e pode ser muito bem aproveitada. É o que você confere agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Cinco mortes em decorrência da dengue já foram confirmadas no Amazonas. O número de casos da doença de janeiro até agora já passa do dobro em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o aumento se deve pela circulação dos quatro diferentes tipos de dengue, que diminuem as chances de imunização. Nós tínhamos anteriormente uma predominância do 4, esse ano já estamos com a presença do 4, mas também do dengue 2, dentro de uma situação importante. A gente sabe que a doença não protege contra os quatro tipos, a proteção se dá somente para aquele tipo que o indivíduo é infectado. Então, teoricamente, nós temos possibilidade de ter dengue pelo menos quatro vezes na nossa vida. Enquanto nós não tivermos uma ação mais eficaz, como é a questão da vacina, para proteger o indivíduo para os quatro tipos da dengue, nós vamos realmente ter problemas a cada ano, e nós já estamos há 15 anos convivendo com essa doença. De janeiro até agora, foram registradas 12 mil notificações de pessoas com suspeita de dengue. Dois mil casos foram confirmados. No Amazonas, cinco pessoas já morreram de dengue, quatro na capital e uma no município de Tabatinga. A demora no diagnóstico da doença também contribui para o crescimento dos índices. A recomendação da FVS é que os pacientes fiquem atentos aos sintomas, para evitar que o quadro de uma suspeita de dengue piore. Primeiro, para se tomar atitude com o paciente, não necessariamente é preciso confirmar o diagnóstico da doença. Muito pelo contrário, desde aquele quadro, digamos, mais simples da doença, febre, dor muscular, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, manchas no corpo, a questão da instituição da terapêutica, do tratamento, ela realmente já deve ser feita de uma forma precoce. Atualmente, o DETRAN Amazonas recebe cerca de mil usuários por dia, entre atendimentos como a renovação ou retirada da carteira de habilitação e transferência de veículos, por exemplo. E foi para dar conta dessa demanda que o órgão inicia amanhã o pré-atendimento pela internet. A novidade vai agilizar o acesso a serviços prestados pelo DETRAN. O estado do Amazonas é um dos primeiros do país a desenvolver o pré-agendamento pela internet. O acesso pode ser feito no site oficial da instituição, www.detran.om.gov.br. Segundo a direção do DETRAN, o usuário que fizer o pré-agendamento pela internet vai gastar de seis a sete minutos para fazer o seu atendimento no guichê aqui do órgão. Nós temos uma capacidade de atendermos por dia em torno de mil pessoas. Nós estamos disponibilizando dois guichês para pessoas com necessidades especiais e também para os idosos. E os outros guichês são para as pessoas que virão no agendamento. Nós iremos atender também as pessoas que não agendarem, mas a nossa preferência é para as pessoas que estão agendadas. Mesmo com a facilidade do serviço online, o usuário precisa obedecer o horário agendado. Aquele que for agendado, por exemplo, para as dez horas e chegar aqui às dez e dez, ele vai ser atendido no mesmo dia sim, mas depois que todo mundo que estiver agendado for atendido para que nós não quebremos aí esse ritmo de trabalho. Veja ainda nesta edição, mais uma forma de aproveitar a pupunha é resultado de pesquisa. E no próximo bloco, na era da tecnologia, o que as mães querem ganhar de presente. A gente volta já. Na época dos smartphones e computadores modernos, algumas mulheres nesse dia das mães querem mesmo é um presente tradicional. Os eletrodomésticos são os preferidos por elas. O dia das mães se aproxima. E o que será que elas querem? De acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, o desejo da maioria das mamães para 2013 são os eletrodomésticos. E nas ruas da capital, a preferência por esses produtos se confirma. Prefere um presente para a senhora ou para a casa? De preferência para a casa. Uma chaladeira nova. Para o presidente da CDLM, a intenção dos compradores em adquirir produtos mais caros indica uma mudança no poder aquisitivo do consumidor em relação ao ano passado. Agora, os clientes têm mais dinheiro para gastar. Uma surpresa nossa foi que o eletrodoméstico, que era em quinto lugar do ano passado, passou para segundo lugar. Então, isso mostra que o número maior de pessoas estão empregadas, a qualidade de vida está melhorando e como também o valor que cada um está recebendo pode pagar um pouco mais. Porque o eletrodoméstico é muito mais caro do que uma simples sandália, um sapato, como seria o que aconteceu no ano passado. Mas seja ganhando um presente em conta ou um pouquinho mais caro, tem mamãe por aí que faz questão mesmo é de viver bem. Respeito, amor e carinho. Sou muito feliz com meus filhos. Eu tenho dois filhos, uma de 17 e ele de 3, né? Para mim, eles são meus presentes. O secretário de Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia esteve em Manaus nesta quarta-feira. A visita faz parte do planejamento para avaliar as obras do setor elétrico que estão em andamento para o período da Copa de 2014. A reunião serviu para avaliar o andamento das obras de transmissão e distribuição de energia elétrica para a Copa de 2014. Essa reunião faz parte das atividades de um grupo de trabalho criado no Ministério das Minas e Energia pelo Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico. O objetivo maior desse grupo é realmente monitorar as obras necessárias para que se tenha assegurado o suprimento de energia elétrica com qualidade durante o evento da Copa do Mundo em 2014. Para a Amazonas Energia, as obras em Manaus estão dentro do cronograma. Manaus tem uma condição privilegiada, onde nós teremos todo o parque gerador de hoje já da conta suficiente para atender Manaus e sobra. Com as obras da Arena da Amazônia, palco das partidas da Copa de 2014 em Manaus, seguindo em ritmo acelerado, o setor de energia é fundamental para iluminar a maior festa do futebol mundial, que tem Manaus como única subsede do norte do país. Eu acho que a gente está caminhando num caminho muito positivo para o Estado e a expectativa nossa é que essas questões sejam adiantadas. Nós estávamos com um cronograma de final de ano e estamos vendo que a coisa pode acontecer ainda antes. A fundação que apoia ciência e tecnologia no Amazonas recebe homenagem na Assembleia Legislativa. É o que você confere em instante. No dia 21 de maio deste ano, a FAPEAM completa 10 anos de existência. E a Assembleia Legislativa do Estado realizou hoje sessão especial para homenagear a fundação que durante todos esses anos vem contribuindo com as pesquisas científicas e tecnológicas no Amazonas. Em homenagem ao trabalho prestado na área de ciência e tecnologia, o deputado José Ricardo realizou uma sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa para a fundação que desenvolve um importante trabalho no âmbito nacional e internacional. A FAPEAM exerce um papel fundamental até pela relação que tem com todos os outros organismos que envolvem pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia no Estado do Amazonas. Organismos tanto federais como também internacionais. Estava presente no evento o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Odenildo Sena, que elogiou a atual administração da FAPEAM e ainda ressaltou a importância da instituição no desenvolvimento do Estado. Investindo em pesquisa, na formação de recursos humanos, investindo em inovação tecnológica, eu diria que é impensável hoje o Estado não contar com a Fundação de Amparo à Pesquisa. Com essa perspectiva, com o aprendizado que nós tivemos nos primeiros 10 anos, com certeza nossa caminhada será mais tranquila e mais célebre para os próximos anos. O potencial dos frutos da Amazônia continua sendo alvo de pesquisas científicas. A descoberta recente é com relação ao aproveitamento da casca da pupunha. O alimento rico em vitaminas e fibras pode ser usado na fabricação de biscoitos, pães e até macarrão. A pupunha sempre esteve presente no café da manhã dos amazonenses. O fruto tipicamente amazônico tem seu valor nutritivo já reconhecido. Mas além da polpa, a casca, que antes era descartada, vem sendo estudada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e pode ser aproveitada para fazer biscoitos, bolos e até macarrão, com valores nutricionais comprovados. Você tem elementos nutricionais essenciais, como o beta-caroteno, que é precursor da vitamina A, que é essencial para o ser humano. Nós temos fibras na casca também, que também auxilia na digestão. Temos proteínas, mesmo que um teor baixo, mas é encontrado, né? E o lipídio dela é de excelente qualidade. Para se transformar em farinha, a casca da pupunha é assada no forno e triturada. Depois disso, está preparada para compor os ingredientes que vão dar forma ao biscoito, um dos produtos que vem sendo avaliados pelos pesquisadores do IMPA. Logo em seguida, a gente vai para a batedeira. Colocamos primeiro o açúcar com a manteiga para fazer um creme esbranquiçado. Em seguida, entramos com a clara de ovo. E logo após, acrescentamos a farinha de trigo juntamente com a farinha da casca da pupunha. Formarão um creme no final, que utilizamos a manga de confeitar e damos a forma ao biscoito. Com alto potencial energético e de proteínas, já bastante estudado e uma ótima opção comercial, o biscoito de farinha de pupunha é também um alimento saboroso, que com certeza vai enriquecer ainda mais o cardápio dos habitantes da região. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê. E o Jornal da Cultura fica por aqui.